Festival de Prêmios Palelão! 30 mil reais em prêmios e muitas ofertas pra você! Leite Itambé, 3,59. Arroz Codil Tradicional, 17,99. Arrosquinha Mabel Coco, 5,99. Molho de Tomate Heinz, 1,99. Açã em Bovino, 24,90 ao quilo. Linguiça Pernil Suinco, 12,99 o quilo. Asa de Frango Pacote, 9,99. Refrigerante H2O Limoneto ou Limão, 2,99. Cerveja Kaiser Latão, 2,59. Cerveja Petra Puro Malte Latão, 3,99. Kit Pantene Shampoo e Condicionador, 19,90. Fraldas Pampers Super Sec Mega, 28,90. Amaciante Downy 1,900, 14,99. Água de Coco Puro Coco Maguari, 5,99. Espumante Italiano Noir, ganhe 10% de cashback por unidade. Vinho Argentino Bodega Bonarda Tinto, ganhe 10% de cashback por unidade. Baixe nosso aplicativo e confira mais ofertas. Panelão Supermercados, sempre mais pra você! Tchau! Tchau! Tchau!